MÚSICA 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Charges, eu nem sei falar, Charges, acho que é Charges, iguais, mas não tão bem iguais assim, tem diferença Então vai ser um vídeo muito legal, espero que vocês curtam, que vocês compartilham E bora lá ver essas máquinas, conversar com os proprietários, que ó, hoje tem resenha, galera, hoje tem resenha Acompanha aí conosco Bora lá rapaziada, vamos fazer esse pessoal se apresentar Quem é você? Fala pra galera aí Eu sou o Robson e essa aqui é a minha joia Eu sou o Pacheco e essa aqui é a minha joia É isso, os caras tem carro igual, tá falando, tem igual, meu? É, cara, é uma joia porque é uma relíquia, né? Mas vamos falar aí e o pessoal vai entender o porquê É rapaziada, os dois são muito amigos, estamos aqui juntos e mostrar, vai ser como eu falei no começo do vídeo Vai ser uma resenha, né? Muito especial E marcar pra eles, né? Porque vai ficar pra eternidade Entrou no canal, tá lá pra sempre Então pra eles curtirem aí, mostrar pra amigos, famílias e muito mais, né? Vou mostrar um pouquinho do carro pra vocês Ah, vamos começar contando a história Fala um pouquinho aí Pacheco, você tinha um outro carro que era o apelido Simplão Por que que você foi se meter num outro carro diferenciado, prata, conta aí pra nós Eu tava quieto na minha, cara, de boa Porra, cara, o Simplão, vou falar pra vocês, cara Um carro que só me trouxe alegria, um carro muito bom Fiz muita coisa, transformei de um express pra um CD, vocês sabem disso E porém, cara, eu tinha andado nesse aqui, que agora é meu Mas foi uma voltinha muito breve demais E depois andei no carro do Robson E o Robson e ele gostou de uma amizade muito forte, mano, as conversas muito Fala, Pacheco, vem, cara, vem pro Chá, que você vai gostar Só um entre parênteses, o Simplão dele, cara Ele pôs tudo do CD, então se tornou um topo de linha Era um carro, assim, cobiçado Que tinha todos os itens que... É, tô aqui o Danilo, tô com a camiseta do garagem do Danilo representando Um pequeno problema, esqueci a camiseta A mente dele é fraca, mas é isso E aí, cara, ele vai continuar ainda na... Sim Então, aí o Robson falou pra Chá, que vem pro Chá, que eu falei Cara, se eu conseguir vender o meu pelo valor acessível, eu compro E esse carro começou com uma brincadeira, cara No dia eu mandei mensagem pro Wesley Wesley, e aí, cara, como que tá meu carro? Falei pra Chá, que seu carro tá aqui, tá à venda Pô, não acreditei Quando ele falou pra mim que o carro tava à venda, aí eu enloquei Aí, só que também foi assim, cara O Simplão, dentro de um mês, né, Robson? Foi lá com o tempo Porque era um carro muito bom, realmente Então, quando ele ofereceu, já apareceu gente interessada Entendeu? Não teve muito aqueles memes ento, né Ah, não, não vale e tal Ele conseguiu achar comprador mais fácil Sim, e outra Eu não sei, de uma plataforma só, que foi do OLX Que o Robson pediu Eu acho que faz um teste lá Apareceu uns caras, mas Nada que me interessasse também é questão de valor Vendi o outro muito bem, né Esse aqui, comprei com o nosso amigo Wesley Que eu tenho um carinho muito grande pela pessoa dele Pensa num carro maravilhoso, cara Top demais Um carro muito bem cuidado Fiz várias coisas aí Que depois você vai estar mostrando o pessoal também E o meu mentor, o meu tutor Como se diz assim? Robson, cara Robson sem palavras É, eu vou explicar O que acontece Eu já tive cinco vectras, né Eu só perco pro Danilo Mentira, tem mais gente que teve lá O Danilo, eu acho que teve uns 15, 16 Sei lá, eu perdi uma conta Então, o que acontece Eu tive todas as motorizações Que saiu no vectra B, né E aí eu falei pro Pacheco Falei, Pacheco, eu tive um de CD 2.0, 16 válvulas E o 16 válvulas era uma delícia Pra andar na estrada Era um carro sensacional E eu quero ter de novo E nisso eu com oito Dois oito válvulas eu tava na época, né Eu tava com dois vectras, né E falava pra ele E aí, cara Eu comprei essa joia aqui Também que era de um cara Que apareceu num clube Um encontro nosso aqui E tal Justamente aqui, né Foi aqui no Serra Azul Inclusive E aí comprei E aí, cara Aí aquela sensação Naquela coisa do carro Falei, Pacheco Putas, cara É superior É superior Eu tinha já isso comigo E eu tirei a prova agora Porque tá bem recente A minha convivência Com oito válvulas E falei pra ele Você tem que andar no carro Você tem que testar E ele andou Já tinha andado nesse Aí ele se apaixonou Aí ele veio pro mundo do 16 Só um parênteses Não tô desvendendo os oito válvulas Me fez muito feliz Tive dois E eu tive três, né Oito válvulas Um 2.08 válvulas O 2.28 válvulas Eu tive dois 2.28 válvulas Então Eu tive mais, né Oito válvulas do que a 16 Aquele ali Desculpa atrapalhar um pouquinho Aquele ali é traidor Ele tinha um astro e vendeu Toda vez que apareceu Do vídeo Eu chamo a gente traidor Traidor, cara Vai tola É isso aí Valeu, cara Obrigado E voltando Então, Leandro Eu não volto mais hoje Pro oito válvulas Por quê? É, não desmerecendo Porque esse vídeo Vai atingir a galera Que tem os oito válvulas Os oito válvulas São sensacionais São carros pro dia a dia O dia a dia São carros aqui Um pouquinho mais menendroso É, precisa estar muito bem cuidado Pro cara não ter uma dor de cabeça Então é difícil Então como esses dois carros aqui Vieram bem cuidados Então valeu a pena a gente fazer Esse investimento Essa troca, né Mas muitos brasileiros Não cuidavam desses carros Então aí o cara Sai de um oito válvulas Pega um dezesseis O cara se enrola Aí o cara vai odiar o carro Então tem esse parâmetro Então tem que deixar Se derrubar E uma coisa aqui Como eu falei pro Robson A vibração que o oito válvulas Tinha, Leandro Em baixa ele vibra E em alta ele vibra também Né É um carro pro dia a dia Um carro que quer o carro Pro dia a dia Ué, não tem igual O torque, né O torque entrega mais cedo E um câmbio muito mais parrudo Um câmbio mais curto Agora aqui não Ó, eu vi Eu mostrei pro Robson Eu vi de Minas Gerais Dezesseis ponto três Estradeiro, né Estradeiro, cara Eu mandei mensagem pro Robson Vamos usar os brinquedos aqui, né Bom Já vamos entregar já pra galera ou não? A diferença dos dois Que tem uma diferença sutil dos dois Vamos dar números aqui, né Primeiro falando que Esse brinquedo aqui Com essa nomenclatura charge, né Foi uma homenagem aí A Stock Car, né Vocês sabem que Os Vectas rodaram na Stock Car, né Então Carro diferenciado Foram fabricados em 2002, né Apenas 1.600 unidades E com o teto solar 153, tá Então por isso Que eu falei que era uma joia Né É um carro já Uma relíquia Então Aí a diferença, né Que a gente veio pra gravar Esse do Pacheco Ele é um 2002 Completo Só que ele não tinha o teto Foi colocado o teto Já aquele É com o teto solar Original de fábrica Então é ali Tá dentro daqueles 153 E esse aqui é o número 154 Verdade Deve ter mais aí Galera que pôs Em charge, né Eu acho difícil, viu Robição Eu acho difícil Então Pode ser que tenha alguém Que colocou E esse número aumente Mas só que Rodando A gente não sabe Quantos tem mais, né Porque vai se deteriorando, né Porém Então Quem colocou foi o Wesley Dentro dos padrões Original Tá muito bem feito A gente vai olhar O forramento Você vai ver que o carro Tá bem feito Se você pegar o forramento daquele Pro forramento desse O teto É o mesmo material Não muda nada Então aí o carro Saia exclusivo, né Em 2002 Ele veio com essa roda Aro 16, né Era exclusiva Da versão É a interna Bicolor, né Com esses bancos de couro Aqui, né Bicolor Aí o fundo do painel lá Você pode dar uma Eu vou abrir no seu Para fazer o vídeo Isso, tá O fundo do painel Leandro, só A cereja do bolo também Aí, ali Isso aí já é uns mesmos Que era do Opel, né Do Opel Que veio da Esses porta-copo, né É, esse daí É Então o do Pacheco Tá mais charmoso, né O meu tá mais simples Nós vamos lá olhar Não tem Mas assim Tá num bom estado É um carro com 130 mil aqui, né Nunca foi Restaurado Feito nenhum Nenhum retoque Tá todo padrão de nada Né No vídeo não vai aparecer Mas tem Uns detalhezinhos de pintura Que precisa ser melhorado Mas a interna É bem legal Bem igual a dele, né Não tem aquele porta-copo Você vê lá É um Um espaço lá Que se põe no celular Você pode até dar um Um takezinho lá, né Tá vendo É um espaçozinho Que geralmente Eu uso pra pôr o celular Carteira Eu acho bem legal E é isso É um carro bem completo Saiu com airbag duplo Saiu com piloto automático Controle do som no volante Regulagem do faixa do farol É Piloto automático que eu falei, né Tanto solar, né É ABS É um carro muito legal É muito legal Então Bem legal esse carro Deixa eu mostrar rapidinho Pra vocês Né Diferente Olha É sutil a diferença Né Um colocou o teto O outro é original E um colocou o porta-copos E o outro deixou o original Não colocou o porta-copos Vamos Vamos mostrar pra vocês o interior Vamos ver se vocês Mas eu tô falando pra falar Porque não vai ver diferença nenhuma No teto, né Pode até mostrar o funcionamento Eu vou até mostrar Vou mostrar pra vocês aqui Ah, legal Aí, rapaziada Bom Aí aqui assim, né Vamos mostrar o funcionamento do teto, né Deixa eu ligar o contato aqui Vou até dar uma partida Aí aqui, né Ele tá A gente fala com o topetinho levantado, né Esse é o original É o original É o funcionamento Aqui eu fecho ele Fechou Aí você dá continuidade, né Ele vai abrir, né Então Levantou aqui Ele tem o defletor, né Que esse defletor é pro vento Não dá turbulência pra dentro da cabine, né Então é isso aí É um carro que tá Com o teto original Aqui tá todo aberto Aqui a gente fecha Normal Você vê aqui o funcionamento Todo igual Não tem erro Aqui sobe o topetinho Né Nós tem a persianinha, né Tudo tranquilo E aí eu quero que você pegue do Pacheco Você vai ver que não vai mudar nada Mas pode ir lá Fazer o dele lá Se você quiser É, vamos Então vamos lá Vamos mostrar pra galera Aqui, né O dele lá vai ter Aqui eu uso Meu porta-objetinho, né Eu corto minha carteira Meu celular E eu acho Esse espaço aqui O Vector Ele é meio carente De porta-objeto, sabe Então eu acho Que isso aqui é interessante, né É, se você pegar A versão de ALS Não tinha airbag Ele tem um Porta-luvinha aqui Então acaba Sendo legal Pra procurar alguma coisa Ele tem um Um porta-óculos de teto Também aqui Que é interessante Esse já Como é mais completo Teto tudo não tem Então falta Então aí ele Ele pôs, né Porta-copo Mas pra mim Fica útil usar O celular Aqui pra carteira Eu acho que é bem legal Então Essa é a diferença Olha a garacu dele Vamos lá ver o outro Vamos lá ver o do Pachecão Nosso motorzão aqui Olha a coisa linda O motor é um 2.2 16 válvula, né Com 138 cavalos de potência, né Então era um carro bem legal Bem legal, é Talvez a cavalaria hoje, né Pros carros atuais Não é tanta, né Mas com o coeficiente que ele tinha Que era de 0.28 pra eco Por causa dos retrovisores Das maçanetas embutidas E tal E o câmbio bem longo Leva esse carro Até um bom final Né Então por isso que ele é estradeiro Ele era de autoban, né Era um carro que andava Nas autoban lá na Alemanha Então, cara Esse carro aqui Dá 230 de final, viu É um carro bem legal Marca 260 no painel Mas nós Na real, vai 230 de painel Vamos por que estão Uns 220 Final mesmo No GPS, né É um carro bem legal, cara Bem legal mesmo Aí, rapaziada O mega motorzão Aqui, ó Ó, tem até o símbolo da GM Ó, tá Mas é um mimo, hein É um mimo que o Pacheco pôs Passou um baquinha É um fudido Mas a lente não permite Fugir O Pacheco gosta de uns mimos, cara Eu sou meio conservador Eu gosto do negócio original Ele, é No dele, ele colocou Uns acessórios assim Que eu falava Ó, vai ter um mimo e tal Nós brincavamos muito, né Não, mas esse carro aqui Não é pra isso, né É, aí já é um carro mais relíquia Então não vai fazer esse tipo de coisa Aí ele vai mostrar Ele pôs um porta-óxido Mostra uma pra ela É que eu gosto Aí, ó Aí eu gosto Pra que ele olhar pra ele olhar pra isso aqui Não tem diferença nenhuma Nenhuma, ó Mesmo mecanismo Todo igual, ó Ó, baixou E lembrando, né Pacheco Pegou uma folha do carro original, né Tirou de um vector doador Adoro O Wesley, perfeito Ó, não muda Ó, o acabamento Puxou, ó A cortina volta A mesma coisa também É certinho, ó O que eu coloquei aqui O que eu gosto Porta-óxido Que eu acho muito legal Eu acho que já devia vir de fábrica isso aqui Eu acho muito legal demais É uma coisa que é legal Porque eu uso óculos Eu gosto muito E uma coisa que a gente repetiu agora no vídeo Agora Que é o porta-copos Que o Wesley colocou Né, ó Porém não tem funcionalidade nenhuma isso aqui, cara Vamos ser sincero Lembrando que esse porta-copos aí Ele saia nos Opels, tá Isso aí é original mesmo Dos GMs de fora Dos Vectas de fora Então é um acessório que tinha lá Aí ele comprou Trouxe pro Brasil E colocou Ficou muito bacana Deixa eu pegar por aqui, Paxi Porque tá contra o sol Tá Leandri, outra coisa É que nem eu comentei com o Robson Há dois tipos de compradores O cara que quer o carro com o KM baixo Né Só que eu posso provar pra vocês 192 mil Peraí, abre aí de novo, Robson O porta-copos Aí, ó Funcional Muito legal, né Tudo certinho, cara Tudo bonitinho É Tudo certinho Paxi que falou que vai comprar na Shopping um porta-objeto Porque aqui não tem mais espaço pra carteira Ele gosta dos mimos A Shopping um porta-objeto Os penduricale aí Ele vai Não, não quero, não quero Isso é bem aí que ele gosta, né Ah, Robson, esse aqui passou a batida ainda, cara Isso aí no Vectra C, se eu não me engano, não saiu Todos vocês O veludo do teto O mesmo do Robson Não mudou nada Então tá bem É, o doador, né Doou, inclusive O tecido O tecido Forro tudo 192 mil original, cara Então Que não falo pra vocês Não é questão de cair É, o meu tá com 130, né Até vou dar esse ênfase aí, né O meu tá com 132 E o dele em estado, assim, de lata, assim, de cuidados Tá, de lata melhor, né O meu não tem retoque O dele tem uns retoquinhos Sim Mas interna, tudo tá no mesmo padrão Você vê que é um carro sensacional Muito bem cuidado, né O antigo dono era um amigo nosso, né O Wesley E o Wesley era sensacional Ele cuidava disso aqui muito bem Então, cara, na mão do Pacheco agora Que é um outro cara aqui Fenomenal Mas, ó, Leandro O que eu sei hoje O que eu entendo de Vectra hoje É o Robson, cara Muito grande Ele e Danilo Deixa eu mostrar um detalhe aqui, ó Esse retrovisor, ele é fotocrômico, né É do Vectra 6, né Não, é Ele é o original Tem piloto automático Coisas que É, controle de som no volante Warbag 2 Só não vamos brigar Porque o jeito de atorar Você não pode, né Sonzinho original, né Esse aqui não é o desse, né Que esse aqui é o 6-discos Aqui Não, é dele O que veio nele original, Robson É esse aqui mesmo Tá guardado em casa É esse mesmo O 6 é diferente O mais diferente, eu acho Não é o 6-discos Porque não vinha disqueteira Não, mas o do Wesley O manual O código do rádio Tá no manual Tudo E é esse modelo aqui Isso, é Mas pode ser, Robson Não sei se ele é mais novo Não, é 2002 Então, mas pode ser, Robson De épocas de lançamento Primeira safra Eu não sei se tinha Mas eu acho que não Não sei se tinha com o pôr Como acessório e a disqueteira Mas eu acho que não Eu acho que não O X-Express eu vinha com a disqueteira O X-Express eu vinha O GLS você podia montar De alguma forma Isso Mas no X-Express eu não lembro Então Porém Porque o meio é diferente Sem briga Quem é homem, gospe aqui Não, não, não Até bom Foi 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 bom Então eu vi aqui E eu tenho o meu lá Original Então eu vi aqui Então eu estou dando esse detalhezinho Para a galera aí entender Inclusive Eu vou até falar mais um detalhe Isso aqui é um acessório Do CD Automático E então Porque no manual não vinha E a gente colocou Porque realmente Deixa o carro mais interessante É um Então vai ter no dele E tem no meu A gente tem nos dois veículos Tá Mas já para a galera aí Que entende Para entender um pouquinho mais também Para conhecer Não vinha Né Não vinha Agora Ô Robson Foi legal saber descrito o rádio mesmo Cara É cara Porque está lá No manual dele Está lá o código Tudo certinho Bonitinho Veio junto E o original mesmo É Depois eu vou pesquisar A gente vai pesquisar A gente gosta de conhecimentos A gente sabe que a GM também Gostava de fazer uma salada É E eu tirei o rádio Eu só não lembro a data Se esse carro é de julho Ou se ele é de setembro Alguma coisa assim Está marcado no rádio Olha aqui Robson O que está marcado no cinto Tem a data de fabricação Se eu estou bem Porque eu estou meio cego Ultimamente Vem Então se eu consigo É julho ou setembro Ou agosto Alguma coisa assim Não lembro Cara Está meio apagadinho Deixa eu ver esse lado aqui Acho que é o mês oito aqui Mês oito né Acho que é oito Se for oito Não Robson 23 do 5 É 5 Do 5 de 2002 E é o que está marcado no rádio Então tá E o senhor Vamos ver o senhor Robson Vamos lá ver Eu não vou ter o código Para confirmar Vamos lá rapaziada Aprendendo Está vendo Ao vivo Estamos aprendendo Coisas diferenciadas aqui Deixa eu passar para o outro lado Deixa eu passar para o outro lado aqui Deixa ele vir aqui Então lá Você viu lá que tem o seis disco Por que vir aquele seis? É isso mesmo Robson Que ano que está aí? 16 do 1 de 2002 O meu é no começo É a primeira safra O começo Vem na safra Então as últimas safras Não sei Aí vai ficar esse detalhe aí Caras mais experientes Talvez o Danilo Possa ter essa resposta Eu realmente não sei Porque o seis disco Era quando tinha a disqueteira Então esse aqui Não tinha a disqueteira E ele é assim Originalzão Mas tem um porém O meu Expresso E o Expresso do Guilherme Lembra que os rádios Não eram iguais O do Guilherme Primeira safra Do mesmo ano de fabricação O meu já era quase O meu já era o seis disco É legal Então tem isso mesmo É pode ser Então ali o mês Da fabricação do carro Pode ter mudado o aparelho É verdade Entendeu? É pode ter mudado Porque o de seis disco Realmente saiu nos CDs No Elite Depois no final lá E ele tinha a disqueteira Então é legal Vou saber E aí? Você veio para a interna É do meu Vou ligar aqui Como eu falei Tem uma falhinha aqui No odômetro Mas eu já resolvi ali Isso aí é o mal do Vector O meu também está Também Já tem uns tapinhas lá também 132.548 Aí ele fica falhando O quatro A gente vem aqui Olha lá Não sei se está pegando Aí Olha lá Segurei Ele ficou Entendeu? A diferença do KMS É com a diferença do rádio E com essa diferencia Vai entender Aí nós descobrimos agora Descobrimos agora Para a gente Viemos para gravar E não tinha se atentado A esse detalhe Porque o Wesley comprou Esse carro do médico lá Original mesmo Ele não falou Pacheco Foi mexido em nada Legal você ter falado Do médico Que esses carros aqui Em 2002 Era um carro muito caro Então esse carro Era de um desembargador Lá no sul Então nós tem Na nota Conseguimos puxar tudo Era um desembargador Do sul E aquele era de um médico Então você vê Que era um patamar Mais diferente O pessoal Que tirava zero Aí hoje é que Eu era um dos pobres Aqui Pacheco tem mais dinheiro Que eu Ele tem Ele é mais rico Mas Nós não é nenhum desembargador Aqui Nem um médico ali Entendeu? Mas é bem legal Isso também Mas se bobear Tá mais cuidado Que eles Não Talvez lá Aquele primeiro dono Devia ir na concessionária Cuidava Aí o problema É os outros donos Só que esse Teve poucos Então por isso Que ele vem nesse estado Ele teve só três donos E chegou em mim E o do Pacheco ali Eu não sei a história dele Terceiro ou quarto dono Não, não Terceiro dono O Wesley comprou Do médico Então você vê Os carros vêm Com poucos donos Então acabam se conservando Aquele carro Que passou na mão de muitos Dos brasileiros Que era A gente falava Que era resto de rico Que pegava Não é bem resto de rico Vamos dizer que E mais uma vez Eu abriço um parênteses Leandro Mais uma vez Muito obrigado Segundo o carro meu Leandro Cara maravilhoso O Leandro tá com nós aí Participando dos encontros Já filmamos É, nós filmamos Tem no canal dele Tem verdade mesmo Já fez Fez um videozinho Meio curto E é isso Ah, e pra mostrar pra vocês Olhando pra Pra sua esquerda aqui Olha a cara De quem vendeu o Vectra Dele A alegria Que ele sente na cara Dele lá Olha lá Nosso amigo Davis Sem palavra Não tem nem o que falar Só comprar outro Ele perdeu o Playboy Perdeu o Playboy Foi cinco minutos De bobeira Ai meu Deus Infelizante Ele tá doido Pra comprar outro Se alguém saber Se alguém saber De um desse Igual dos meninos Aqui pra vender Dá um toque pra nós Vou atrás de um desse Aqui também Mais uma vez O carro do Robson Sensacional Também Foi um achado O menino veio No encontro Pôs a venda A gente pegou Contato Aí depois Ele precisava Nem mexe Lembrando Então Aí ele veio Pôs o carro a venda Aí ele conheceu Eu, o Pacheco E o Danilo Ele queria vender Pra nós três Então aí ele viu A gente na época Estava com cada um Com seus Vectas Eu tinha um GLS azul E tava com 90 mil Muito bem cuidado O Pacheco tava com o Simpran dele O Simpran tinha 130 mil Era bem original também E aí ele ofereceu Pra mim O Pacheco Pro Danilo Com preço exclusivo E aí Pois eu Tive que vender o azul Em umas circunstâncias E aí cara Eu fui atrás dele Aí não podia deixar passar Um carro desse aqui Sabendo da qualidade Do histórico E a oportunidade Da relíquia Que é Então Olha aí Que brinquedo bacana Dá um take ali Ele sempre tá aqui Viu Robson Ele sempre tá aqui Esse senhor aí Deve ser da região Vem dar um passeio De domingo A gente vê muita coisa bacana Na estrada de domingo Tá muito legal Funcionando tudo Tá Perfeito As lâmpadas Olha como eu faço Deus me livre Eu não deixei minha mulher Abrir isso A mulher quer passar o batom Aqui eu abro pra ela Ela anda com Aí eu vou mostrar em nós Precisa que ela vai assistir O vídeo Mas vai se queimar Nossa Não tá aqui Minha esposa Não quer que Não E ela anda dentro do carro Mas assim Não, não Ele é muito educado Ela fala assim Eu posso respirar Dentro do seu carro Eu falo pode Respirar não Respirar pode Cara eu sou chato Eu não deixo comer Cuidado pra não ter cutículas Não eu não deixo Quando nós vamos viajar Com o carro Leandro Eu paro Todo mundo come Bebe Mas eu não deixo comer Dentro do carro Eu também não gosto O carro não é local Pra você comer dentro É um lugar pra você Viajar e curtir O rolê seu E fora que pode Juntar muito certo Eu sou cara Sujeira Não Deus o livre Cara mas Eu sou desse jeito Se você pegar aí O banco de trás Você vê que Tá até fosco Eu acho que Essa é a minha blusa Pra tirar Aí ninguém nem sentava Cara Realmente tá muito O resto da vida Tá muito inteiro É um carro Zerado né Cara eu acho que assim Olha a porta O íntegro da porta É bem legal Os dois carros É um carro Então é isso né Deixando bem claro O 153 Aquele é o 154 Com teto né Porque 153 de fábrica E ali foi colocado A gente põe esse número a mais E Então é um carro Bem legal cara É uma relíquia Aí o pessoal A gente mantém ele Bem original Porque cara É um carro exclusivo né É Eu sei que Tem muita gente aí Você até grava Uns carros Já mais mexidos né Com rodão Com uma mecânica Mais Mais forte E tal Só que Não tem como fazer isso Nesse carro exatamente né É É um carro É um pecado É um pecado É um carro Que tem que se conservar Pra contar a história Lá na frente né Eu não sei A vida pode dar Revira as outras Mas Eu pretendo manter E ter ele lá na frente Com uma placa preta né Que tem que dar 30 anos Em São Paulo E aí cara E contar a história né Ter esse Esses números né Esse detalhe do rádio Que a gente acabou de ver Entendeu Ser de repente Lá Pra aquela pessoa Que tá vindo Depois Aprender né Tentar passar isso depois É Então é uma coisa que É bem legal Então é por isso Que a gente tá conservando Não é que a gente Ah é chato Só gosta de carro original Não A gente gosta De uns carrinhos Inclusive aqui Tem alguns Mexidinhos Algumas coisinhas legais Só que a gente conserva Por causa desse detalhe né É um carro bem legal É isso aí É isso meu amigo Você é um cara bacana É rapaziada História né É uma resenha Mas uma resenha Bem legal né Ah Zé Vou contar um pouquinho Também aí né Como que eu caí No mundo do Vectra Ah legal Deixa eu dar um Uma resumida Porque a história É um pouquinho longa né É Ó cara Quando esse carro saiu Sensacional né A gente jovem ali né Porra quem sabe Eu não tinha poder Aquisitivo pra isso É Aí eu trabalhava Numa empresa De acinox Aí o meu patrão Meu gerente Na época Ele comprou Um GLS 98 E eu fui tirar com ele Ele veio em 96 né Pro Brasil né Fizinho ali de 96 97 Aí ele comprou 98 E eu fui tirar com ele Eu dirigi o carro Primeiro que ele Ele deu a chave Eu fui com o Scott Da empresa buscar E ele deu Aí cara Foi amor Assim a primeira dirigida né Nossa Sensacional E ele tirou o GLS dele Ele pôs alguns acessórios Banco de couro Ele fez alguns upgrades E cara Aquilo marcou Eu falei Eu vou ter um E eu consegui ter um CD Em 2004 Trabalhando na empresa lá E cara Foi sensacional Então foi minha experiência Com 16 válvulas E de lá pra cá A paixão veio Aí eu tive mais Um GL Depois 2.08 válvulas Depois tive mais 2 GLS 1.9899 Que é aquele primeiro O B1 né E depois eu tive o B2 Que era um 2000 E aí agora eu charge Então uma resumida Aí na história Do meu amor por Vectra Tive 5 E é um carro sensacional Eu tive o C né Que na verdade O Vectra tá baixado É o Astra né Na plataforma da Zapira Não é um carro bacana também Esse aqui Vinha com suspensão independente Aí eles tiraram O Vectra C Por isso Quando os caras Descobriram que ele era O Astra lá fora Deu uma flopada né Tipo a galera Começou a torcer um pouco o nariz E nisso Estava crescendo Corolla Civic E atrapalhou né Você vê Em 2006 Aquele Civic O New Civic Atrapalhou demais As vendas do Vectra né Mas é um carro sensacional E vou falar assim Foi um vacilo da GM né É a GM Ela mesmo afundou o mercado dela É a GM pôs pra competir Ela tinha o Astra em linha E trouxe o Astra novo Ficava em competição Então era o mesmo carro Lógico Plataforma diferente A pessoa preferia o antigo Era mais barato E tal Era o mesmo carro Então foi isso né É isso aí Chamar o Pacheco lá Encerrar esse vídeo Rapaziada Espero que vocês tenham O Pacheco vai embora Ele sai do vídeo Gostado dessa resenha Aqui é tudo amigo galera Tudo brincadeira Aqui tudo amigo Viu mas ele tava conversando Já outra coisa Não era nem de Brasília Pra ele finalizar aqui A gente vai encerrar o vídeo Você tá aqui no segundo vex Terceiro vex Dois oito válvores E dezesseis válvores Mas a minha vontade Só que a minha paixão mesmo O 97 Eu também tenho O que eu falei pra você Que foi o meu primeiro É o 97 CD Completão com banco de veludo Eu queria achar um desses Tem um grupo lá De um amigo nosso O Rogério Um grande abraço aí pro Rogério O Zé tá com 67 68 mil Uma coisa assim É tudo original É um vermelho breton É um carro sensacional Eu já namorei aquele carro Ele não quer me vender Já chamei no rolo Nesse aqui Esse aqui é até mais relíquia Talvez até ganhe mais valor Mas aquela é minha paixão E é um 2.016 de 141 cavalos Então é um motor diferente até É isso Galera Vamos se despedindo aqui Vem aqui É um Pachecão Rapaziada É isso aí Espero que vocês tenham Vem aqui inclusive Só pra ver os nossos carros Ele vai dar uma volta daqui a pouco Porque ele é um apaixonado por velho também É como quando nós se conhecemos Não é só o carro O carro é uma lata velha É o carro Esse carro aqui trouxe amizades Como o Pachecão de Campinas Eu de São Paulo Você Guarulhos Limeira Limeira Então são cidades e bairros diferentes Que acabou por causa da paixão Por um carro unindo a gente É E aqui é amizade gostosa Eu tenho que mencionar o Danilo O todo Danilo Aqui eu vou mandar um adentro aqui Que é o Garage Dads Dads Garage Eu ganhei esse boné A gente tá bolando aí mais pra frente O Cris tá encabeçando isso O Cris do Clube do Vector Oficial Pra fazer um encontro no interior também Futuramente a gente fala mais Vai ser muito legal O Pachecão galera Eu vou pôr uns vídeos No Stories aí Dos colaboradores Dos colaboradores Que deram um trato na máquina dele Se vocês acompanham Que vai ser muito legal Tamo junto meu amigo Mais uma vez obrigado Vou ler É isso aí Obrigado a todos Obrigado gente Obrigado galera E até o próximo Não esqueçam de dar um curtir Te compartilhar E dia 22 de setembro Dia 22 de setembro Vai ter um encontro nosso aqui Serra Azul Serra Azul aqui E tá todos convidados E tá todos convidados Ah a máquina que vai passar Da ordem Fecha a mesa Ai meu Deus do céu Isso é muito legal aqui Galera Nós vamos ficando por aqui Tchau Fui Olha isso Maravilha 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 Que da hora